Você já se programou para as férias de 2018? Sim, em janeiro de 2018, já está logo aí! Nós estamos em setembro, ok? E aqui vai minha dica. Curso Mostra Dança é realizado em São Paulo e também em Belo Horizonte. Está aqui, o endereço do site. Corre lá, faz sua inscrição. Fica aqui a minha dica. Fica aqui a minha dica.